Animais no starting gate, os últimos ajustes, adrenalina, emoção, atenção! E é agora! Abriu, abriu, abriu! Foi, dada partida, é o terceiro para o programa GP Mega Race, a classificatória não largou firme, não! Pérola de SKWS, por meio de Raia, Zek JKM com esplêndido, Autocenator, JKM vai forçando também com Justify e Farmia D, Justify e Farmia D, Raia número 6, Zek JKM com esplêndido, esplêndido parece tomar na ponta, número 4, uma chegada maravilhosa com Autocenator, aqui, Justify aperta, por meio de Raia 3, 4 esplêndido, 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 cruza o disco final, baliza 4 esplêndido!